É claro que existem espíritos malignos que alimentam isso. Mas a inveja é uma resposta da alma também. É você ver no outro o que você queria para si. E hoje, na França, por exemplo, você tem tratamento em que você faz uma lobotomia, você corta uma determinada área do cérebro, o indivíduo tem um pequeno rebaixamento intelectual, mas nunca mais tem vontade de matar ninguém. Então, literalmente, a sua alma é o que o seu cérebro faz. E o que a gente percebe é que muitas vezes nós somos dominados por ela. E não deixamos que o Espírito Santo domine a nossa alma. Então, meu querido, diga para a pessoa do teu lado, Outro dia brincaram no Face, né? Que tem um pastor aí, como é que chamam? Que não pede para ninguém falar o que quer. Mas eu gosto de mandar repetir, porque isso é bom para você guardar. Diga para a pessoa do teu lado, o seu cérebro é um instrumento poderoso que Deus te deu, mas você precisa fazer com que ele seja submetido ao Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Não existe restauração da nossa alma, da nossa mente, se não for através da atuação do Espírito Santo. Quanto mais obedecemos a voz do Espírito, menos nos tornamos cativos à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. A segunda verdade que eu quero dizer para vocês é que, da mesma forma que o Espírito influencia a todos nós que nos submetemos a Ele, a alma também influencia a si mesma. É por isso que a gente fala com a gente mesmo. Davi dizia, ó minha alma, porque está batida, espere em Deus. O cérebro é o único órgão do nosso corpo que é autoconsciente. Você já viu o estômago falar para ele, para de doer. Ele não faz isso. Quem controla o estômago é a alma, é o cérebro, é a mente. Agora, a alma, ela traz influências, ou positivas ou negativas, para todos nós. Ela nos leva a tomar decisões acertadas ou erradas. Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios 27, 4, ela diz o seguinte, Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já ficaram furiosos? Qual a sentação que você tem depois que a fúria passa? Qual é? Quantos sentiram culpa? Remorso. Não é? Mas por que a gente fez então? É o cérebro, é a mente, é a alma, que está influenciando as suas decisões. Literalmente, alguma coisa se tornou um gatilho para aquela explosão acontecer. Pode ser uma lembrança, uma lembrança de dor, de tristeza, uma lembrança de algo que te fizeram que você se sentiu, sabe, profundamente vilipendiado, usado. E aí naquele momento você responde, o teu cérebro vai, o sistema endóctilo vai secretar alguns hormônios com adrenalina que vai jogar a partir do seu coração para todo o seu corpo, aquela energia para você reagir, para você se tornar violento, para você explodir, para você se defender. Cruel é o furor, a Bíblia diz. Quem que determina isso? A alma. A mente. A alma e a mente são a mesma coisa, tá? Depois ele diz, impetuosa a ira. Quantos aqui já ciraram? É possível passar a vida inteira sem cirar? De onde vem a ira? Do cérebro. Da mente. Da alma. E aí ele diz a terceira resposta, que é subproduto da mente, da alma, da influência direta da alma nas nossas decisões, que é a inveja. Ele diz assim, cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem aqui já sentiu inveja? Interessante, as pessoas falam, eu tenho, as pessoas falam, quem aqui já ficou furioso? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui já ficou furioso, não lembra? Quando fala de inveja, fica todo mundo assim. Por quê? Porque é um sentimento horroroso mesmo. Todo mundo sabe. Mas por que que você tem inveja? É claro que existem espíritos malignos que alimentam isso. Mas a inveja é uma resposta da alma também. É você ver no outro o que você queria para si. E isso, se não for trabalhado, se não for tratado, destrói relacionamentos, destrói famílias, divide igrejas. Porque o indivíduo, o invejoso, ele não se contém. O invejoso é assim, eu não é que eu quero o que ele tem, eu não quero o que ele tenha. E a inveja, se não for trabalhada, ela vai destruir relacionamentos. Ela vai separar pessoas. Tudo isso acontece na alma. E você ter uma alma tratada, vai fazer com que essas coisas percam importância. Percam importância, desculpe. Na sua vida. Na sua vida. A alma invejosa é capaz de afetar a sua vida e a vida das outras pessoas. Então, meu querido, é muito importante nós sabemos lidar com as nossas emoções. Porque as nossas emoções podem nos levar a construir relacionamentos ou destruir relacionamentos. Muitos casamentos acabam porque as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Então, ciúme, inveja, fúria, ira, tudo isso é resultado de uma alma doente que criou uma série de mecanismos, uma série de válvulas de escape, de estruturas na mente que te faz agir daquela maneira. O indivíduo que sente, por exemplo, ciúmes, ele não consegue sentir o amor de Deus. Porque o foco dele está no outro. Então, por mais que ele seja... Eu trato disso toda hora no consultório. Pessoas que não conseguem ver o que Deus faz para elas. Porque tem um sentimento de rejeição, de inferioridade, de desamor que não fecha. É um rombo que permanece na alma daquela pessoa. E enquanto, meu querido, você não vencer essa área, você nunca poderá desenvolver o teu potencial ao máximo. Diga para a pessoa do teu lado, mas Jesus pode te curar. Diga, é um processo que vai durar a vida inteira, mas Jesus vai te curar. A Bíblia, querida, é interessante como a Bíblia é um livro sábio, né? O apóstolo Paulo fala de fortalezas da nossa mente. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava falando, mas na verdade, quando você cria uma maneira de pensar, quando você tem um foco e vê aquela situação daquela maneira, nada mais é do que o teu cérebro construiu estruturas mentais das quais você não consegue escapar. Você já teve sentimentos assim? Você, o próprio teu cérebro fala, isso está errado, não é esse o caminho. Mas a tua alma, ou seja, os teus sentimentos, não conseguem escapar daquilo. Porque há uma estrutura física no seu cérebro, que faz com que o pensamento transite por aquela área. E você fica preso àquela área. E é isso que a Bíblia chama de fortalezas da mente. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as fortalezas da mente. Você sabe que os cientistas já provaram, pode aplaudir. Você sabia que se você para de usar aquela área que você usa há muito tempo, como por exemplo, andar de bicicleta? Você nunca vai esquecer. Mas se você ficar 20 anos sem andar de bicicleta, quando você subir na bicicleta, você vai ter uma certa dificuldade. Sim ou não? Tocar um instrumento, por exemplo, a pessoa toca piano, ensaiou a vida inteira, para 10 anos de tocar. Quando vai tocar, esbarra, não faz direito. Por quê? Porque os cientistas perceberam que com o tempo, uma estrutura de pensamento que não é usada, ela começa a perder neurônios. As ligações, as sinapses, começam a se quebrar. E aí, gradativamente, a pessoa vai perdendo aquela habilidade. Em outras palavras, como você vence uma estrutura mental, uma fortaleza da mente? Buscando a Deus, para que o Espírito Santo ajude você a criar outras conexões, outras estruturas de pensamento, para lidar com a mesma situação. Ah, eu não fui amado pelo meu pai, não fui amado pela minha mãe, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é uma estrutura de pensamento que o inimigo criou na sua mente uma fortaleza. Você começa a ler a palavra e dizer, eu sou amado do meu pai do céu. Eu sou escolhido do meu pai. Ele deu a vida por mim. E aí, na sua mente, você começa a substituir aquela fortaleza, por um pensamento que vai passar a nortear a sua vida de uma maneira positiva. Amém? Amém.